Olá, tudo bem? O AgroJornal está no ar e eu começo essa edição fazendo uma pergunta para você. Como é que estão os preços da cebola na sua cidade? Com a colheita em várias regiões produtoras do Brasil, a oferta das cebolas está em alta, o que tem pressionado os preços. Segundo o levantamento feito pelo CPEA na região de Monte Alto, em São Paulo, que é responsável por um terço da produção do estado, as cotações caíram 50% em agosto. A saca de 20 quilos está sendo comercializada a R$ 8,00. É o mesmo valor praticado também em Brasília. Esse preço não cobre o custo da produção. Além da época ser pico de colheita, a boa remuneração que o Bubu teve no ano passado incentivou o aumento da área plantada. Na região de Cristalina, Goiás, a área plantada aumentou 8%. No Triângulo Mineiro, o incremento foi de 10%. As exportações para o Paraguai ajudaram a segurar um pouco as cotações. Com esse preço menor, dá para investir nas receitas com cebola. O momento é bom, por enquanto, só para o consumidor. É que com esses valores, às vezes, não vale nem a pena para o produtor rural tirar a cebola da lavoura. E você conhece alguma agricultora ou pecuarista que seja exemplo na gestão do seu negócio rural? Que tem uma história bacana que merece ser mostrada, premiada? A mulher no agronegócio é o tema da Agroentrevista hoje. O protagonismo das empreendedoras do campo está crescendo. Dados preliminares do Censo Agropecuário mostram que dos mais de 5 milhões de estabelecimentos da mostragem, 18,6% são liderados por mulheres. Esse percentual representa um crescimento de 50% em 11 anos. Já que em 2006, 12,7% das propriedades rurais tinham uma mulher à frente do negócio. E eu recebo aqui, mulheres do agro, na Agroentrevista, não são necessariamente produtoras rurais, mas estão nesse setor há muitos anos, incrementando ainda mais a produção agropecuária do Brasil. Comigo a Juliana Monte, que é gerente de sustentabilidade da BAG. Obrigada, Juliana. Obrigada. E também a Mariana Lorenzoni, que é diretora de excelência operacional da Bayer. Obrigada, Mariana. Obrigada. A gente começa comentando sobre esses dados do IBGE. Apesar dessa distância aí entre um censo e outro, quase 12 anos, a BAG tem acompanhado essa evolução feminina no campo. Vocês fazem pesquisas mostrando quem é essa mulher, como ela se comporta. Me fala da última pesquisa, Juliana. A gente fez essa pesquisa já em 2016 e 2017, tentando mostrar mesmo qual é o perfil dessa mulher do agro, como que ela é. Então, no primeiro ano, a gente teve um perfil mais homogêneo, assim, e no segundo ano a gente já conseguiu mostrar essas várias mulheres do agro que existem. E é muito bacana a gente poder fazer isso como uma parte do reconhecimento dessa mulher, porque a gente sabe que o agro ainda é um setor muito masculino, mas as mulheres estão lá, sempre estiveram. Então, a gente fez essa pesquisa para mostrar mesmo quem são essas mulheres. No ano passado, as mulheres que foram entrevistadas, 74% delas disseram que já sentiram algum tipo de preconceito no ambiente de trabalho, mas 61% delas disseram que mesmo sentindo esse preconceito, continuaram em frente, tocaram a atividade que elas estavam lá para tocar. Não necessariamente esses 18% que estão à frente do negócio, mas é um universo amplo, né, que inclui mulheres em todas as etapas de produção. Sim, sim. A gente não está falando, né, na pesquisa só dessas mulheres que estão à frente do negócio, mas as que trabalham de alguma maneira dentro do agro, seja na parte mais de indústria, de processamento, ou no campo mesmo com pecuária ou com grãos, e estamos falando delas entre a gerente da fazenda ou da pessoa que está lá no processamento, todas elas. E quando a gente pensa nesse universo mais amplo, o Congresso Nacional das Mulheres do Agro tem mostrado realmente isso. Esse projeto foi lançado em 2016, na primeira edição, em outubro de 2016, contou com 700 mulheres inscritas, no ano passado, mais de mil, e esse ano, o evento que acontece dia 23 e 24 de outubro, a expectativa é receber 1.500 mulheres, justamente esse universo. E a gente traz novidades, né, para o Congresso esse ano. Mariana, que novidade é essa? É, Juliana, esse ano a gente está querendo reconhecer as mulheres do agronegócio. Então, a gente está com um prêmio para exatamente dar visibilidade para as mulheres gestoras que estão na frente de uma produção, de uma fazenda, né. São três categorias. São três categorias de grande, média e pequenas fazendas, né. Dentro dessas três categorias, nós vamos ter primeira, segunda e terceira colocada. Então, ao todo, nós vamos estar reconhecendo e imprimendo nove mulheres, né. Para isso, ela pode acessar o site, né, e baixar o formulário, preencher o formulário. São várias perguntas que ela tem que estar preenchendo, focada na gestão de RH, financeira, de produção mesmo, contando a história dela e o que ela tem feito de diferente nessas propriedades. Ela não precisa ser a dona da propriedade rural, né, mas ela tem que estar mostrando o papel importante, relevante dela para a gestão daquela propriedade, né, para o funcionamento do negócio no dia a dia. Então, essa mulher realmente, a gente quer levar essa mulher que realmente chama atenção ali no lugar que ela está, que faz a diferença, né. E como prêmio, vir a São Paulo participar do congresso. E conhecer outras Mulheres do Agro também. As suas inscrições podem ser feitas até o dia 20 de setembro no site www.premiomulheresdoagro.com.br. É super fácil, a gente está mostrando aí na tela a página do site. E se tiver alguma dúvida, tem um telefone da BAG, 011-DDD-3285-3100. Pega o telefone, tira a dúvida com a equipe da Juliana lá, não se acanhe em contar também a sua história, principalmente, ou de alguma mulher aí da sua comunidade que você acha que vale a pena ser reconhecida e a história dela seja contada para todo o Brasil, né. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. A gente se encontra novamente no Congresso Nacional das Mulheres para conhecer pessoalmente essas mulheres do Brasil. Obrigada mesmo. E a gente não poderia deixar de fora desse bate-papo o Eduardo Dyer, que traz o comentário dele aí, acrescente participação das mulheres no agronegócio. Eduardo. Olá, meninas. A palavra de ordem hoje é empoderamento feminino. É quando as mulheres, independente de decidir, também influenciam as decisões. A Ju acabou de apresentar que 18,6% das lideranças do agronegócio brasileiro hoje são do sexo feminino. Eu arriscaria dizer que esse número mais do que dobra, se nós formos pegar não a palavra liderança, mas a palavra influenciadoras. Elas, de fato, na medida em que os maridos, os pais e os filhos estão juntos nesse ambiente familiar, ela é chamada a influir e decidir em boa parte de todas as decisões que se tomam dentro de uma propriedade agrícola. A gente vê uma quantidade enorme de mulheres hoje trabalhando na área de animais, seja veterinária, seja na silvicultura também e na agronomia. As escolas de agronomia que no passado eram só masculinas, hoje qualquer sala de agronomia tem 50% de mulheres. É isso que a gente está vendo na evolução do agronegócio brasileiro. Além de evoluir muito, evolui mais ainda com a participação da mulher. Isso é que nós vimos agora na Agroentrevista e nós vamos ver sempre no Agro por Elas que nós estamos sequenciando a importância da mulher no agronegócio brasileiro. Obrigada, Daye. Obrigada a você pela companhia. O AgroJornal fica por aqui, mas você confere o programa completo na internet, viu? A qualquer momento, basta acessar o nosso canal no YouTube. Segue a gente lá também. Um ótimo domingo para você, uma excelente semana e a gente se encontra domingo que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus